Sim Sim, que bom, saudade Hoje eu vi um bilhete que você botou lá no Facebook Com a letrinha da Pitty Redondinha Beijo, daqui a pouco a gente está em Fortaleza Se tudo der certo, a gente se vê já já Estou com saudade de você Um beijo no coração Se cuida, tá? Minha dentista predileta Valeu